Uma coisa que me ocorreu é que nós somos seres fragmentados, nós temos uma mente fragmentada, nós temos tudo de modo fragmentado por causa dessa mente com base comigo. Para que a gente tenha essa integridade totalmente depurada, a gente tem que ter a integridade fracionada, fragmentada mesmo. Você tem que ter a percepção integral do seu estado de fragmentação. E isso que eu acho que é difícil no processo, porque a mente com base com medo, ela tem medo de perceber realmente a totalidade do seu estado de fragmentação. Então ela rejeita ver aonde ela não é íntegra, aonde ela não foi íntegra. Então se ela não chegar numa integridade de percepção da sua falta de integridade, ela não está pronta para se ver depurada dessa integridade não íntegra. Percebe? E essa que eu acho que é essa que é a grande dificuldade, porque aí tem uma resistência de você aceitar, vamos colocar assim um termo que é usado popularmente, os seus defeitos de caráter, vamos colocar assim. Ou seja, ali aonde você não é íntegro, certo? Então se você não for íntegro para ver essa falta de integridade, não tem como chegar num ponto de prontificação em que você viu a total falta de integridade, que aí você começa a lançar as bases para a integridade real, para essa integridade depurada. Acho que é essa que é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem, né? É ver com integridade aonde que elas não estão íntegras. Ou seja, não rejeitar tudo isso que foi fragmentado pela mente com base no medo. Olhar isso sem nenhuma forma de julgamento, de comparação, de racionalização, de justificação, de comparação, de medição com aquilo que o outro diz que tem que ser ou deveria ser, né? Ou como fazer para sair disso. Não, simplesmente ficar íntegro com aquilo que te integra, do jeito que você realmente é, do jeito que você realmente funciona, do jeito que você realmente sente, do jeito que você realmente pensa, do jeito que você realmente reage. Vê isso com totalidade, sem querer inclusive mudar isso. Só ver. Só ver. Porque como falta integridade, qualquer coisa que você for fazer para achar essa integridade vai ser através de uma estrutura que não está íntegra. Não é íntegra, exatamente. Certo? Então o que ela vai poder produzir é continuidade dessa falta de integração, certo? Mascarada de integração. Vai manipular o que está vindo. Que é seu devido momento, vai mostrar que não tem integridade ali. Então eu percebo que a única coisa que tem é essa observação mesmo. Não reativa. Quando a gente fala não reativa, é inclusive no sentido de não querer fazer absolutamente nada. O que não significa um conformismo a estagnar nesse estado não íntegro de ser. Mas está aberto, inclusive nessa percepção, de que você não tem a integridade necessária para se tornar íntegro mesmo. Você não sabe como fazer isso. Como transcender todo esse fundo que hoje você já percebe, boa parte dele, afetando, tentando criar aqueles impulsos emotivos, reativos, inconscientes, que produziam aquela identificação que trazia uma reação totalmente inconsequente. Então, quem é... Enfrentar, fizer um enfrentamento de tudo isso, a coisa não funciona, não caminha, não anda. Então, ela só pode caminhar, perceba até esse estado de pontificação em que você percebe assim, não há o que fazer. Através de... É, dentro dessa estrutura... Dessa estrutura não tem. Por essa estrutura, que em si mesmo é insuficiente, ela não está integrada, Ela é uma coleção de fragmentos, sendo que alguns já estão conscientes e outros ainda não estão conscientes. Por essa estrutura não tem a minha possibilidade. Mas eu vejo que se você serve no processo de observação, isso aí vai levando você cada vez mais fácil deixar de se identificar com esses impulsos emotivos, reativos, que pedem emergência de solução. Que pedem, faça alguma coisa, faça qualquer coisa, vá tentar a vida lá. Engraçado até essa expressão. Ah, vou tentar a vida, porque aqui eu não estou vendo vida. Então, é você perceber que você está... Mas é a mesma estrutura que está indo lá tentar... Exatamente. Então, você vai chegando à percepção de que tem que ocorrer realmente, uma real mutação. Mas que você não tenha integridade de consciência para fazer essa mutação, que seja uma mutação radical mesmo, real, significativa, que realmente apresenta uma maneira completamente diferente de pensar, de sentir e de interagir. Acho que os que são sérios mesmo nisso, inevitavelmente vão chegar nesse momento que é assim, cara, não sei. Não sei o que fazer. A estrutura é essa, não está sendo negada, foi devidamente reparado, olhado, observado e feito as devidas reparações com os outros em que a gente tocou de forma inconsciente e consequente. E a gente permanece aqui nesse estado em que não há uma outra realidade interna funcionando. É a mesma. A gente só tem a percepção hoje dos impulsos de uma maneira instantânea. Você vê imediatamente o pensamento se instalando e você identifica o pensamento, mas não se identifica mais com ele. Você vê o impulso emotivo reativo que esse pensamento tenta instalar, você identifica ele, mas não se identifica mais com ele. Ele vai passando. Tudo isso está passando. Não de forma inconsciente, está passando de forma consciente, está sendo vista. Você não está nem alimentando, nem brigando com isso. Não está pondo nenhuma resistência a isso. Só está observando e isso está passando. O fato de não estar passando está produzindo uma energia de uma qualidade diferente. Está produzindo um centramento que não é o centro de medo pela qual a gente sempre funcionou. Já é um centro diferente. É um centro que inclusive dá capacidade de você ficar com medo, sentir o medo com toda intensidade, sem estar com medo do medo. Um paradoxo isso, né? Você sente o medo, mas percebe que não tem problema nenhum, deixa o medo aqui. Ele não pode me produzir nada se eu não me identificar com ele. Não preciso fazer nada para ele sair fora. Vamos ver o que ele está trazendo, o que ele está falando, o que ele está gritando, o que ele está exigindo, o que ele está impulsionando. E a gente só vai vendo. E ali o que a gente vai percebendo é mais da estrutura de insuficiência psicológica. E aí você cada vez mais vai percebendo que por mais que você perceba essa insuficiência psicológica, você é insuficiente psicologicamente para deter esse processo de insuficiência psicológica. Você vai perdendo o medo de olhar para tudo isso, né? Você vai perdendo o medo, vai falando, não, é por aí, é por aí, é por aí. A coisa vai... Aí quem sabe uma hora manifesta alguma coisa que está além dessa estrutura não íntegra. É, limitada, né? Que só vê através do próprio ângulo dela, né? Quando a gente fala a palavra integridade, a gente tem a questão da integridade só no sentido de correção, de correto, reto agir, né? E eu percebo que não tem como surgir isso se você não viver na íntegra a realidade do que você está sendo. Sabe? Então se a inveja, eu vou viver inveja em sua integridade. Não significa eu fazer o que a inveja está me pedindo, certo? Não. Mas eu vou sentir ela na sua integridade. É o medo? É. É o medo? Então eu vou viver o medo na sua integridade, na sua totalidade. Quem sabe nessa vivência disso, dessa estrutura em sua integridade, sem nenhum movimento escapista, possa surgir algo além de todos os cálculos dessa mente que não está integrada. Eu percebo que o cálculo vem justamente por falta de integridade. Então tem que ficar nos cálculos. Se tem essa integridade, não existe o cálculo, porque essa é a integridade da capacidade de você perceber o real de imediato. Não tem que calcular nada. É, porque essa falta de suficiência que faz a gente ficar calculando tudo, medindo tudo, controlando, manipulando, com medo de. É. Sempre está aquele medo de. O que é inveja? O medo de. O que é o ciúmes? O medo de. A vaidade, o medo de. E aí vai, né? É isso aí. O que cabe é ver, na íntegra, minuciosamente, destemidamente, como é que se manifesta o pensamento, o sentimento e os impulsos emotivos reativos. É. Só isso que compete. Só isso. E aí cabe mais uma vez a observação, né? Só isso. Só isso.